Beleza, você quer virar um auto-executivo, mas você não tem ideia do que quem tá lá em cima faz ou fez pra chegar até lá, certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar as 5 características de quem chega, sem dúvida nenhuma, no topo da escalada corporativa. Executivos e executivas, fala pessoal! Mais um vídeo aqui do canal do YouTube da escalada corporativa. É um prazer enorme estar aqui com vocês toda semana, trazendo tudo aquilo que eu sei e que eu compilei pra formar a mentoria da escalada corporativa. O conteúdo que eu trago aqui pra vocês, ele é o conteúdo que eu levo pra mentoria pra ajudar os executivos que escalam comigo a acelerarem as carreiras deles, né? Já tem dois anos que eu tô aqui no Instagram falando sobre esse tema. Eu sou Flávio Guimarães, eu sou presidente da Corning pra América Latina, uma multinacional americana de mais de 11 bilhões de dólares, listada na Bolsa Americana. Tô na minha quarta multinacional, eu virei diretor de marketing na Europa com 28 anos de idade, né? Da Philips, quando eu morava lá na Holanda, eu morei um tempo fora do Brasil. Então, eu acho que eu sei como acelerar a carreira, como chegar no topo do mundo corporativo, né? Eu fiz isso, cheguei lá com 28 anos de idade, certo? O meu propósito agora, a minha paixão agora, além de tocar o negócio da Corning, tocar meus negócios de startups também, que eu invisto, é desenvolver pessoas, né? Inclusive lá na Corning, inclusive na empresa, é desenvolver pessoas. Então, por isso que eu gasto tempo aqui pra trazer esse conteúdo pra vocês, pra pegar na mão de vocês, ajudar você a escalar, a chegar no topo da sua escalada corporativa. Cada um tem o seu topo, como eu falo aqui também. Mas eu quero ajudar você a ir o mais longe que você puder ir. Então, pessoal, hoje, o tema de hoje, muita gente aqui no Instagram, principalmente onde eu tenho mais interação, falava pra mim, Flávio, eu quero virar um executivo, eu quero virar um auto-executivo, mas o que eu tenho que fazer? Chega uma hora que afunila muito no mundo corporativo, tem só um presidente, né, pessoal? A empresa pode ter 10 mil funcionários, mas tem só um presidente, certo? Então, o ar lá em cima é rarefeito, certo? Pra chegar lá em cima, tem que saber escalar direitinho, né? Então, o que eu preciso fazer pra chegar lá, né? Eu tenho que fazer MBA? Eu tenho que ser melhor em liderança? O pessoal me pergunta, né? Eu anotei aqui, né? O que eu tenho que estudar, né, Flávio? Eu preciso ter um plano de carreira? A minha empresa não tem um plano de carreira. Ela não me mostra o caminho. O meu chefe também não me ajuda, pô. Eu acho que nem ele sabe pra onde que ele quer ir. Eu acho que nem ele sabe como chegar lá em cima. Ele tá aqui disputando aqui com os colegas dele. Mó politicagem, né? Eu trabalho com um monte de gente competente aqui, Flávio. Tem muita gente competente aqui na minha empresa. Acho que eu preciso mudar de empresa. Essa não é uma empresa pra eu poder chegar no topo, né? Chegar a um cargo executivo, né? Eu tenho vários colegas aqui que ficam puxando o tapete um do outro, né? O gerente de logística puxa o tapete do gerente de vendas. É uma briga danada aqui, né? Uma cultura que, sei lá, isso aqui... Eu não sei jogar esse jogo. A minha empresa é muito cheia de politicagem, né? Muita gente também me comenta. Então, essas são várias dores aí, várias dificuldades, né? E outra coisa também. Muitas vezes as pessoas acham... Poxa, Flávio, eu resolvo vários problemas aqui na empresa. Quando o meu chefe precisa de alguma coisa, ele me chama. Eu vou lá, resolvo. Mas eu não subo aqui. Não tô crescendo. Tem gente que cresce mais rápido que eu, né? É porque eu vejo que muitas vezes as pessoas são só executoras, né? Elas estão ali na fase de execução. Elas ficam apagando incêndio. Elas confundem apagar incêndio com gerar valor pra empresa. Com gerar valor estrutural pra empresa, né? Tem várias situações, né? Mas na mentoria, eu criei o que eu chamo de mindset do executivo. Esse mindset do executivo, ele tem cinco pilares. São cinco pilares que você precisa ter pra você ir trabalhando desde o começo da sua carreira, né? Desde a base da sua carreira, a possibilidade de chegar a virar um grande executivo, um alto executivo dentro da empresa. Vamos lá pra esses cinco pilares? Primeiro pilar, pessoal, eu sempre falo, é o executivo, ele só pensa lucro. Ele sempre pensa lucro. Tem dois jeitos de gerar lucro pra empresa, certo? Um é aumentar a venda, aumentar a receita. E o outro é reduzir custo, né? Melhorar as margens. Então, são essas duas as coisas, né? O executivo, ele tá sempre buscando como que ele faz isso dentro da empresa dele, dependendo do cargo que ele tá. Você já viu aquele monte de gente que fica reclamando da empresa, né? Falando assim, ah, poxa, por que a gente não investe num sistema novo pra gente poder atender melhor o cliente, né? Pessoal, só que a pessoa não pensa assim, tá, mas pra investir nesse sistema, qual que é o retorno do investimento? Quanto que isso vai trazer de retorno pra gente, né? Porque a pessoa, ela só fica ali e ela acha que tudo cai do céu, né? Que a empresa tem dinheiro e tem que gastar. A pessoa se comporta simplesmente como custo, né? E lembra de uma coisa, eu sempre falo aqui, você é custo. Todo mundo na empresa é custo. Até o dia que começa a gerar valor com o mindset do executivo. Então, coloque isso na sua cabeça, certo? O que o executivo que tem esse mindset, ele faz? Ele olha e ele vê um problema. Ele fala, poxa, aqui a gente poderia ter um sistema. Se esse sistema, a gente investir nesse sistema, a gente vai fazer tanto mais de redução de custo. E aí, o sistema custa tanto, eu consigo ter um retorno do investimento em um ano. Opa, vou fazer um business case e vou apresentar pro meu chefe. É um problema cabeludo, vou gerar uma oportunidade, vou gerar um business case. E aí, a gente vai pro segundo pilar aí, né? Do mindset do executivo, né? Então, o primeiro, ele pensa lucro. O segundo, ele adora problema cabeludo. Ele fica procurando esses problemas cabeludos pra poder ter ideia, pra poder gerar mais valor. Então, ele tem que gostar de problema cabeludo. Então, ah, tem problema no sistema? Legal. Deixa eu ir lá entender. Deixa eu entrar nesse problema cabeludo. Deixa eu ver o que a gente vai ter de ganho. Se a gente poder mudar o sistema, se a gente mudar o processo, se a gente melhorar alguma coisa aqui, né? E ele encontra isso. Ele vai lá e constrói esse business case. Aí, vem pro terceiro pilar, que é essa capacidade de influenciar pessoas, né? De saber se comunicar, comunicar suas ideias e influenciar as pessoas em volta, né? Que é a construção desse business case. Ir lá, falar com fulano, entender o problema. E aí, construir o business case, ter a ideia, chegar pro chefe, vender essa ideia, chegar pra empresa, pros stakeholders importantes e vender essa ideia. Então, ele tem a capacidade de inspirar, de criar a visão daquilo que tem que ser feito. E aí, o segundo passo é ele mobilizar as pessoas, né? Ele partir pra execução. Então, aí vem o quarto pilar, né? O quarto pilar, que é você mobilizar as pessoas para execução, pra realizar aquelas ideias. Mesmo quando você não é líder das pessoas, quando você não é chefe das pessoas. Então, aí que tá o grande diferencial da liderança. Você também dominar ferramentas, né? De execução de projeto, de agregar as pessoas. Você saber liderar 360 graus, né? Que é o que eu falo também, eu ensino na mentoria. Nós temos um módulo sobre isso. É você liderar, inclusive, até o seu chefe, né? Então, esse é o quarto pilar. E aí, o quinto e último pilar, pessoal, ele tem a ver com você ter consciência, né? Da imagem que você quer ter na empresa. Consciência de que um dia eu vou ser um vice-presidente de marketing. Tá bom. Então, como é que se comporta o vice-presidente de marketing? Como é que ele age, né? Você modelar aquilo. Você já se comportar hoje da forma como você quer ser amanhã, né? Então, primeiro você é, pra depois você ter o cargo amanhã. Então, você ter essa consciência de modelar isso o mais cedo possível, né? E já começar a fazer com que os outros te percebam como o futuro vice-presidente de marketing, né? As pessoas já começam a te enxergar, porque você tem a atitude, né? Você tem a atitude correta. Você não é aquele que se esconde atrás dos problemas. Você não é aquele que fica no cafezinho, no corredor, reclamando da empresa. Você é propositivo. Você ajuda os outros. Você gera relações de confiança dentro da empresa. Então, se você tem esse tipo de comportamento, você passa essa percepção de imagem, você já tá sendo visto como o futuro líder da empresa por todo mundo na empresa, certo? Então, pessoal, esses são os cinco pilares. É o que diferencia, são as cinco principais coisas pra você poder virar um auto-executivo na sua empresa. Confia em mim. É isso aqui que eu fiz, é isso que eu sempre focava e foi como eu cheguei até lá em cima. Esse é o compilado de conhecimento que eu fiz, que eu entrego na mentoria, que a gente exercita junto com os executivos que escalam comigo na mentoria da Escalada Corporativa. Legal? Fez sentido pra você? Então, ó, clica aqui no canal, se inscreve, compartilha. Me ajuda a fazer crescer isso aqui pra mais gente. Fazer mais gente poder escalar com esse mindset do executivo, sendo um executivo coração. Tudo que eu falo aqui no conteúdo da Escalada, legal? Compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no Instagram. Ó, aperta esse botãozinho aqui pra você se inscrever, receber notificação do YouTube. Toda semana tem vídeo aqui. Compartilha, deixa seu comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo. Legal? Um abraço pra vocês.